Estamos de volta com o SC Noir, são 8 horas e 31 minutos. Graça Guiar, vamos voltar a falar de esporte, porque a Chapecoense estreou no estadual e com vitória, não é? É verdade, a Chape fez bonito na estreia, né? Venceu dentro de casa, arena lotada. Muito bacana, Rodrigo. A estreia da Chapecoense no estadual de 2017 foi em casa, diante da torcida. E o melhor, com vitória. A Chape venceu o Internacional de Lages. O campeão voltou. A Chapecoense, que levantou o título do último catarinense, estreou no campeonato jogando em casa. Com o apoio de mais de 8 mil torcedores, o time do Oeste recebeu o Inter de Lages. E logo aos 5 minutos, num contra-ataque, Rossi cruzou para Niltinho, que de dentro da pequena área não desperdiçou e marcou o primeiro gol da Chape no estadual. O primeiro oficial deste ano. A resposta do Inter veio com um parrudo, que aproveitou a falha da zaga, bateu para o gol e obrigou o goleiro Arthur a fazer uma bela defesa. Com mais posse de bola, aos 41, a Chape ampliou o placar com o Wellington Paulista. Depois de receber o passe de André Giroto, o atacante bateu no cantinho e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Verdão. No segundo tempo, a Chape voltou pressionando. Primeiro, Niltinho tentou de cabeça. E na sequência, chutou forte para a boa defesa do goleiro Neto Volpi. Mas foi o Inter que chegou ao gol, com Enersino batendo de primeira. A Chapecoense administrou o resultado até o apito final. Acho que a equipe toda está de parabéns. Encontramos dificuldade dentro do jogo, por ser início de temporada ainda, mas o mais importante era a vitória hoje, fazer essa primeira vitória da temporada, que isso, sem dúvida nenhuma, nos trará mais confiança para o próximo jogo. A Chapecoense repetiu a atuação de 2016, quando também na estreia, venceu o Inter de Lages, aqui na Arena Condá, pelo mesmo placar, 2x1. Seria esse um sinal de que, ao final do campeonato, a história vai novamente se repetir? Dá para a gente sonhar com isso, né? Logicamente, a gente não garante isso para ninguém. A gente vai buscar cada jogo, jogo a jogo, degrau a degrau, para que a gente possa estar sempre buscando as coisas grandes. Eu espero que a gente possa ser campeão. A primeira vitória do time no ano, há exatos dois meses do acidente na Colômbia, enche de esperança o torcedor e dá confiança para esse cara aí. Era importante que nós, além de buscar uma vitória que nos deixe a chance de largar bem no catarinense, que a gente desse também ao público a chance de vibrar, de se reaproximar de uma equipe nova. Então, era importante que nós vencêssemos. Eu acho que a Chapecoense teve futebol para fazer mais gols e para ganhar mais fácil a partida. Fico satisfeito, gostei do que vi. Acho que tem muita coisa para ser acertada, mas no pouco tempo que tivemos, a equipe respondeu de uma forma muito significativa.